Hoje a nossa produção está aqui no Jardim Guanabara, na quadra 9, lote 14, São Sebastião Trindade. Nós estamos aqui na casa do Sr. João Rafael de Lima. Dona Maria mandou um vídeo para a nossa produção e nós viemos aqui ver a realidade, o que eles estão precisando. E realmente, a família estão precisando de tudo. Gente, vocês vão acompanhar. Não tem banheiro na casa, não tem geladeira, não tem cama. A casa é feita de pau, de madeira. Higiene precária, não tem nem banheiro para ir, para dar descarga, para tomar banho. Pessoal, vamos ajudar essa família. Essa família precisa de você. Se você quiser ajudar, fica aqui nesse endereço, Avenida Guanabara, quadra 9, lote 14, setor São Sebastião. Vocês estão conferindo nas imagens aí tudo o que está acontecendo, o que essa família precisa. Vamos conversar com ele e ver realmente o apelo que ele vai fazer para você que está aí nas redes do Jornal de Olho no Social. O que realmente o senhor está precisando? Estou precisando de tudo. Estou precisando de medicamento, preciso de alimento. Estou precisando de muitas coisas. Um guarda-roupinha para a minha roupa. Uma televisão não me assiste, que eu não tenho uma televisão. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer o povão que estiver me ouvindo nesse momento, que puder me fazer essa graça, me ajudar. Eu agradeço de coração e quero mostrar tudo o que estou precisando aqui para a reportagem. E eu quero que eu olhe ali a situação do meu banheirinho, minha privada, entendeu? Porque eu sofro muita dor nas pernas e, como disse, só Deus mesmo poder ajudar. Alimentação falta? Falta. Falta alimentação. Está faltando tudo para mim. Remédio também? Remédio está faltando. E eu não tenho condição para comprar. Hoje mora o senhor e quem? Minha mulher e uma filha dela. Nós somos três pessoas que moram aqui na casa. E o senhor não está sendo assistido por assistência social nenhum? Não. Até hoje não estou tendo ajuda de ninguém. assistência social. Ninguém nunca me ajudou num remédio, numa coisa que eu preciso. E como que é para o senhor passar necessidade de alimentar, tomar um cafezinho, um arrozinho? É difícil. Não é fácil não, mas com Deus na frente nós chegamos lá, né? E os remédios? Está faltando? Está faltando os remédios para mim. Os medicamentos estão faltando. Estou sem nada. Eu não posso ficar sem e não tem para mim tomar. E como é para fazer? Para tomar banho? Não tem banheiro para fazer a necessidade? Tem não. A necessidade é uma privadinha que eu fiz, improvisada. E o banheiro é improvisado também, jogando água no corpo, com uma vazia. E hoje a casa do senhor também é tudo mal feita, né? Tudo de pau. É tudo mal feita, tudo madeira, com pinta com mentuda, as paredes, que é madeira. Mas com isso fazer o quê, né? Não pode exagerar nem. Qual que é a enfermidade que o senhor tem? A doença que o senhor toma tanto remédio? É próstata, gente. O problema é próstata. Tem uns anos que eu estou tomando remédio para ela, para a próstata. E sofre também, sem ser astrose. É muita dor no joelho. Se a reportagem quiser olhar, pode olhar a minha casinha lá, onde faço necessidade. Eu vou puxar a cadeira, vira para eu me sentar, porque se eu agachar eu não levanto. É dor nas pernas. É muita dor que eu sinto nas pernas. Vou fazer um pedido que minha irmã tem 56 anos que eu não vejo minha irmã. E eu estou com muita saudade e quero conhecer minha irmã. Ela foi entregue por outra pessoa, com sete dias de nascida. E o nome dela é Elizabeth, que eu fiquei sabendo. E ela reside aqui no Goiás mesmo, em Goiânia. E eu queria que as pessoas me ajudassem pelo Facebook, encontrar minha irmã para mim. E o nome dela é Elizabeth o quê? Não tem sobrenome, eu não sei. Só Elizabeth. E o nome do pai dela, no caso? Ela é Caetano Xavier de Lima. E minha mãe, Sebastiana Rafael da Silva. Mais ou menos o paradeiro dela. O senhor sabe qual cidade ou não? Mais ou menos, parece que é Goiânia. Eu não tenho certeza, mas acho que é Goiânia. O seu pai é de onde, sua mãe? Qual cidade? É daqui mesmo. De Goiás? É, de Goiás. Maria José Rodrigues, para você morar nessa casa, faltar o pão e o alimento de cada dia. O que significa para você isso? Eu quero que você faça esse apelo para quem está te assistindo nesse exato momento. É muito difícil, né? De passar aperto, né? Falta das coisas. Eu queria construir aqui também. Elas queriam ganhar material de construção para construir aqui. E eu tenho um netinho também, que o pai dele morreu, está com a minha menina. E aí eu vou aproveitar e já vou pedir umas roupas para ele, que ele está precisando. Geladeira está cheia? Geladeira não, está cheia não, está vazia. Está vazia. Precisamos do fogão também, nosso fogão está ruim. Sofá? Sofá. Geladeira? Geladeira. Alimentação básica? É. E quando você levanta de manhã, não tem um pãozinho para comer, dá vontade de chorar? Ah, dá, né? Porque não tem nada para comer, né? Sofá mesmo. Pode abrir o armário ali também? Aí está mentindo, não. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto